Cê fica, cê fica, cê fica, aham Torugo na voz, relaxa, cê fica, vitinha acerola Deixa eu te encontrar pequena Vim de longe só pra poder ver essa cena Pra ter você me olhando só mais uma vez Pra ver você dançando só mais uma vez Teu corpo, minha sina Tua boca, mozão, assassina Vai, meu bem, me beija só mais uma vez Com calma, rebola só mais uma vez É o coração do bandido, perdeu pra ela Agora eu curto a dois, o bailão de favela Desce o isque do mesmo jeito, olha pro papo perfeito Sei que tu tá muito feita, mas acredita que eu vou fazer direito Com todo esse carinho você ganhou meu respeito Sei que o dia a dia é difícil, né? E que a gente precisa se renovar Pra nós não entrar na rotina, né? Vamos fazer amor até em alto mar Só eu e você numa piscina, é Vamos no motel quando der pra pagar Então aceita logo ser minha de fé Com todo teu jeitinho eu vou te encontrar, baby Vai ser meu amor em qualquer lugar Isso daí não quer dizer que nós não vai brigar Deixa eu te dar um carinho Então fala bem baixinho no ouvido e te confessar Que teu corpo é minha sina Tua boca, mozão assassina Vai meu bem, me beija só mais uma vez Com calma, senta e rebola só mais uma vez Teu corpo, teu corpo, me assina Me assina, me assina Tua boca, mozão assassina Ai meu bem Ai, 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 ai Com calma, relaxa Ai, 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 ai